Eu quitei, eu quitei. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho. Eu fiquei sabendo que o tio 9 gosta de cair com o pet lá. Estão ainda, serão? Não, estou aqui ainda. O que? Vai fazer a boia, pode crer, fiquei sabendo. Já estou, já estou. Opa, fizemos a boa, time. Cadê? Lá embaixo, meu mano. Tomando goleira aí. Vou botar aqui do 9 aqui. Estou pinando tudo nele, goleira. Ué! Ele tava onde, filha da puta? Ladrãozão, viado.